Música Graças e paz, irmãos da Assembleia de Jesus de Aragua do Sul Eu sou o Davi, eu estudo na Escola Ministerial Antioquia Aqui no Vale da Benção, no interior de São Paulo, Araçariguama Sou de Joinville, Santa Catarina E eu queria agradecer aos irmãos, cada um que ora pela obra missionária Pelos jovens que estão se manifestando a favor do Evangelho Todas as nações, todos os povos E a nossa vida aqui no seminário é uma rotina muito intensa Tanto na questão da teologia quanto da prática ministerial E é uma benção que Deus tem trazido para nossas vidas, vidas dos nossos irmãos aqui E a gente só tem a agradecer a Deus, é claro Eu queria fazer um agradecimento especial também ao Departamento Galileu e os Missionários Deus nos abençoe, continue a oração por nós, nós por vocês E que a gente se una como igreja para evangelizar e falar a palavra do Senhor Nosso Salvador, que nos tira da cova, com seu sangue restaura a nossa vida Restaura a nossa casa e nos dá um coração novo Eu agradeço aos irmãos que oram pelo campo missionário, pelos estudantes aqui E peço que continue orando, né E que a gente continue indo a igreja para fazer o ID Pregar todo o Evangelho e toda a criatura Obrigado e Deus abençoe Obrigado e Deus abençoe Obrigado e Deus abençoe Obrigado e Deus abençoe